Olha, já branqueou, já temos mel Esses vidros aqui é aquele que eu postei ali como que faz para colocar a cera sem soldar, só colocando a cera dentro Olha, show de bola, olha, outra dica, quando fica para baixo do ouvido você vem aqui e corta, no outro dia arruma certinho e fica retinho para tampar depois